Gente, eu vou trollar a minha mãe com ovo de dragão. Bora lá, gente. Ô mãe, deixa eu te mostrar pra senhora o meu novo animal de destinação. Ele tá saindo do ovo, ó. É um dragão. Ó, ele começou a sair hoje. E onde você comprou o ovo? Eu comprei o ovo lá na... Na Marechal. É um dragão ou é um... É um dragão mesmo. Você já viu isso? Ó, e aí ele só sai e estribou dentro da água. Eu coloquei dentro da água ontem. Eu tossei ele ontem e coloquei dentro da água. Eu fiquei com medo dele chocar, né? De ele ficar estragado. Aí ele hoje já tá assim, já. Já achou tudo, papai? É. Então você vai precisar mais comprar gás. Porque tu vai ter um dragão. E aí eu acho que isso aqui é a cabecinha dele, não é? Não conheço. Parece um... Um rabo. Uma concha de lesma, não parece? Concha de lesma assim, mãe? A cabeça e a sua ponta, ela tá parecendo uma concha de lesma. É um dragão, um dragãozinho. E ele tá repreendo, hein? A bolinha subindo? É. Ô, bom, né, né? Que você não vai precisar comprar gás mais. Parece uma... Uma coisa de... Eu vou deixar ele aqui na cara da senhora e quando nascer só me fala. Não, senhora. Pode deixar ele aqui na cara da senhora. Porque só dorme mais tarde. Não, eu não quero aqui, não. Aí quando nascer só me chama. Não. Não, eu vou com uma manhã da senhora. Olha nada, mãe, não quero que eu pego. Eu não gosto de bicho. Eu gosto de plantar de bicho. Não, mas eu vou deixar ele tampadinho que ele não vai escapar. Não, não. Porque corre o risco dele nascer à noite e eu não ver. Ah, eu também. Eu tô lá no meu quarto. Só dorme tarde. A senhora tem insônia? Eu não. Acabou insônia? Eu tinha. Agora já amarela no meu quarto é... Renan, eu acho que eu vou deixar o dragão aqui sem a mãe ver e... É, amanhecer o... Eu vou deixar até estampado, porque se ele quiser sair, já sai lá pra cama da mãe. É. Eu jogo a mãe. Não, o ruim é se ele nascer e cuspir no fogo pra todo mundo. É bom que ele acende o cigarro da velha e ele vai virar de esquerda. Você vai ver essa roupa dele. É bom que ele não vai virar de esquerda, mãe. Elay, né, mano, o dragãozinho é... O dragãozinho vem aqui, ó. O dragãozinho vem aqui. Esse não acender a faca pra lá, mãe. Pegando meio da cara a faca aí. O ruim é o quê? É o ruim é o quê? E aí tem a mamãe. Tudo bem, vai... Vai deixar assim, ó. Posso ir apagar, levanta aqui, ó. Posso ir apagar de a cara. Só a faca assim, ó. Vai, sacana, vai. Leva aí, então, né? Vou de vontade. Daí que eu vou falar pra eles assinarem a fogueira lá, não sei. Ele vai um barracão, senhorinha. Sabe o que tá aparecendo isso aí, mesmo? É. Um caroço e abacate pintados. Não, é um... É aí, ó. Só não tá vendo direito, então. Agora que eu tô vendo direito. Já tá quebrado, tá vendo a pontinha do ovo? Ó lá, ó. Ó o prazer de mim. Não, não. É um caroço de abacate pra nascer um bruto. Um bruto dessa cor aí, mãe. O abacate fica assim, não vai nascer. É um abacate, mãe. É um ovo, né? Esse aqui é ovo. Ó. Todo rachado, tá vendo? Uhum. Aí, aí você trola.